Ah, faltou a abertura, né? Eu sou o Jorge, da Fina Força, em Foz do Iguaçu, Paraná. Eu sou o Jorge, não sou o Sérgio, Jorge. Fina Força, essa oficina aqui, só tem essa. É aqui que você vai encontrar. Bem, chegaram as buchas aqui, ó. Buchas do quadro. Tão com a traseira, na verdade. Buchas do amortecedor, roxinho do amortecedor superior. Buchas de quadro. Bucha de bandeja. Bucha de bandeja. Bucha da estabilizadora e bucha da caixa de direção. Onde vão? Faz parte da estabilizadora, da bieleta, aqui. Aqui em cima também tem a caixa de direção aqui, ó. Tem da bieleta ali, ó. Aqui. Tá? As de bandeja são essa aqui, pequena. Essa aqui e essa aqui. A de quadro é essa aqui. A do coxinho do amortecedor é lá. E a traseira, na verdade, tá aqui. É aqui. Pô, tá que isso aqui tá fora. Vamos tirar lá. Ela sai pra cá. É um pouquinho de borracha. Tem várias formas de tirar isso aí. Tem saca, tem marreta. Tem a sua criatividade. Eu vou optar por bater na borda pra arrancá-la, tá? Que pra mim vai ser mais fácil bater nessa borda aqui e ela vai sair já. Bater com a talhadeira e a marreta pra tirar e botar a outra aí dos dois lados. Então aí a bucha da barra traseira. Essa é a primeira que eu vou trocar. Aqui, no quadro, são quatro parafusos. Aqui já tinha um diferente, mas beleza? Tavam um 22, mas os outros estavam todos 21. Aqui já era um parafuso trocado. Um, dois, três, quatro. Vai soltar. Eu soltei o quadro completo com as bandejas do pivô aqui. Pra poder ficar mais fácil. E soltei também por baixo. São quatro parafusos. Parafuso da caixa. Só tinha três também. Facilitou. Ó, você vê que a caixa vai querer soltar a articulação lá de dentro. Mas ela pode ficar penduradinha assim, ó. No peso dela. Não vai ficar forçando, não. Ela tava vazando aqui na direção hidráulica. Dá pra ver que tá cheio de óleo em cima. Mas essa aqui é outra questão, tá bem? Então, beleza. Soltou da caixa. São parafusos 13. Quatro parafusos 13, só soltou da caixa. E do quadro, se tiver o original aí, são quatro parafusos 21. E da, 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 do pivô, são três parafusos de cada lado. 13 também. A estabiladora tava solta, então já veio tudo sozinho junto aqui. Tá aqui o quadro, ó. Aqui seria o 21. Lá e lá. E os da caixa seriam esses dois aqui. Olha ali. Tá aqui, ó. Aqui como eu vou trocar a bucha de bandeja, e a bandeja já veio junto, eu já tiro aqui fora. É melhor do que ficar mexendo no carro lá. Ficar balançando o carro. Então eu solto aqui, para soltar a estabilizadora, também é um 13. Eu já troco aqui das, das, das bieletas, e troco as buchas de bandeja aqui. Tudo fora do carro aqui, tranquilo aqui de fazer. Beleza? O traseiro eu não troquei ainda não, é batendo, tá? A bucha ela tem que bater na borda dela lá, ou pegar um saca, né? Eu vou usar a técnica Shaolin da pancada da marreta. Marreta a ilhadeira. Ó, essas buchas aqui, ó. As maiores do quadro aqui, eu tirei como? Batendo. Só bater atrás dela aqui e ela sai. Fácil, 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 fácil. Sem crise. As da bandeja, eu tirei na prensa. Prensa aqui e sai. Ah, você vai falar assim, ah, mas você não me ensinou. Eu tenho uma prensa. Se você não tem a prensa, você não vai ter como fazer da forma que eu fiz. Você vai ter que tirar batendo. Tem gente que tira tocando fogo. Não, é bom porque tempera a peça, tá? Mas dá pra tirar. Tem gente que tira com furadeira, bota a broca aqui e vai comendo o pino até destruir. Tem gente que bota fluido de freio e vai empurrando e batendo, ela sai. Tem várias maneiras que o pessoal usa aí. Eu tenho a prensa, eu vou usar a prensa, lógico. Eu comprei a ferramenta pra eu usar. Eu vou deixar de usar porque vocês não têm? Não. Se você quer fazer em casa e não tem como, faz igual eu fazia. Tira a peça, leva no torneiro, leva no mecânico pra tirar pra você. Simples. Paga pro cara pra usar a ferramenta dele. Eu fazia assim. Agora eu tenho a prensa, eu faço com a prensa. Tô tirando, já arrancando aqui. Aqui já foi, já tá fora, só bater, ó. E aqui tô saindo. Apoiado, tirando. É assim que eu faço. Ó, tá aqui, ó. As buchas, tá? Buchas, buchas, buchas. Gente, usei prensa pra botar tudo, tá? Ah, como é que você fez sem a prensa? Não, eu fiz na prensa. Tá aqui, ó. Tudo na prensa. Tudo colocado na prensa aí. Agora eu vou montar no carro lá. Montar o quadro pra eu botar a bandeja lá. As bandejas. Tá aí. Deu trabalho? Deu. Mas tá aí. Aí, ó. Não chora não, gente. Até a mulher faz, ó. Chorando aí, bebezão. Chora aí, bebezão. Mulher pequena ainda. Bem, tá aqui, ó. A... Da... A direção tá aqui, a bucha. Vermelha. Aqui da estabilidade... Da bieleta. Tá aqui. Dos dois lados. Da bandeja aqui. Tem que apertar ainda, né? Mas tá aqui, ó. Da bandeja. Aqui da estabilizadora. A outra da bandeja ali. Aqui do quadro, ó. Do quadro tá aqui. Falta lá em cima. Que eu vou ter que... Quando eu for mexer na... Na suspensão, nas molas, a gente vai trocar. E... A traseira eu não... Acabei que eu não troquei ainda. Porque a minha marreta tava lá no terreno. E eu não mexi. Eu limpei com o que? Esse quadro aqui. Limpei com óleo diesel. Acho que foi umas três demões de óleo diesel aí. E... Sabão em pó. Já resolveu. Aqui no quadro... No cofre. Depois eu tenho que dar uma lavadinha com... Um desengraxante aí. Bom aí pra... Ficar limpo. Limpo. Você que pergunta onde é que é o... O relato ventilador desse carro é aqui, ó. Embaixo do farol que eu falo. O farol fica aqui. Fica aqui escondido aqui embaixo. Polo. Golf. Audi aí. Tá? Então tá lá. Aí eu já vi aqui. Vai ter que trocar... O pivoto tá até bom. Fora que o farafuso tá perdido, né? O malto do farafuso perdido, mas beleza. Tem que trocar aqui, ó. Terminal de direção. Tá rasgado. Desse lado. Do outro lado. Pivoto também tá bom. Terminal. Aparentemente não tá ruim. Só tá... Seco mesmo. A bucha aqui. A outra bucha. Tá aí. Faltou trocar. Foi... Essas partes... De cima que eu falei. E... A traseira. Tudo na prensa, tá, gente? Pode ter tudo na prensa, porque... Se não é pra sofrer. Se tem prensa, faz com a prensa. Não tem conversa. Só reiterando, tá? Montagem. As buchas... A maioria aí é maciça, tá? Tem alguns são bipartidos. Tudo na prensa, mais fácil fazer. Ah, não tem o prensa. Faz na morsa. Ah, não tem. Aí tu vai ter que se virar e dar uns seus pulos, né? É... Graxa. Pode usar graxa com vontade. Já vem muita graxa branca aí. Pode passar à vontade. E os parafusos... Depois que eu vou montar, tem torque, tá? Qual que é o torque? Bem, esse aqui, por exemplo, ó. 10.9, cabeça 18. Aí vem a medida do parafuso. 18. É 12 milímetros. Pegar a tabela de torque e parafuso. Parafuso hexagonal, cabeça 10.9, 18. É... 12 milímetros. Torque... Torque... Tal. Parafuso 13. Cabeça 13. Corpo... É... Cabeça hexagonal. Corpo 10. 8 milímetros. É... Torque tal. Assim você vai se virar. Descobrir o torque dos parafusos. Sem precisar ficar me perguntando. Porque sempre tem um pessoal lá. Qual que é o torque do... 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 Tal. Qual que é o torque da polia? Qual que é o torque do negócio? Não. Você tem que pegar isso aí e se virar. Existe catálogo da Volks? Existe. Já botei no corpo dos miltubos lá tudo, né? Já. Existe catálogo da... Da áudio? O Volks? O áudio é a mesma coisa. Existe. Ah, mas e os parafusos? Qual que é o parafuso que está lá? Está lá no catálogo qual que é o parafuso? Não está? Está. Está lá a medida dele? Está? Não está? Está. Pela medida dele você pega o torque dele. Tranquilo. Ah, pode ser que varie dependendo da peça. Se for uma peça de alumínio? Pode. Mas em geral, o torque do parafuso é que vai mandar. Se for uma peça de alumínio, claro, você tem que usar o bom senso também. Ah, mas eu não tenho o torque muito. Uso o bom senso. Mas o pessoal quer apertar. Então, está aí. Tem o torque de montagem. Tem. É bom usar o torque de montagem na suspensão também, tá? Suspensão de carro é mega perigosa. Então, 18. Aqui embaixo, 21. Originalmente, né? Porque já botaram um 22 aqui, ó. Está diferente, tá? Aqui vai ser 17. Aqui vai ser 13. Também está faltando parafuso. Eu tenho que comprar um monte de parafuso nesse carro, porque o carro veio desfocado do parafuso. Até. Esse carro aqui veio faltando peça, mas que quebra a cabeça de bazar. Nunca vi, bicho. Está difícil. Se eu ligar para a Grow, lá pedindo as peças que quebra a cabeça, vai vir um quebra a cabeça novo. Está faltando até aqui, que eu falei, ó. A gancheira que dá peito de aço. Tem que usar, né? O carro baixo, sem peito de aço, é mato. Vamos que vamos para cima e vamos fazendo. Está aí. Terminado o dia. Segunda-feira. Primeiro de junho.